Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal e convido vocês a me acompanhar nesse vídeo, tá gente? Eu vou pegar umas mangas que tem aqui no chão e convido todos vocês a virem comigo. Vem gente, olha gente, quantas mangas tem aqui no chão. Eu cheguei aqui na chácara agora de manhã, acho que não faz nem meia hora que a gente chegou. Estava na minha casa, na cidade. Olha só quantas... E olha que quando eu fui para casa, há dois dias atrás, eu levei aquela caixa preta que está ali, cheinha de manga. Está vendo esse mês aqui de março e ainda temos manga. Olha só, que boniteza. Sem contar o pé que está lá embaixo, que tem lá embaixo também, que está com bastante manga no chão. Agora eu vou colher. É uma pena porque eu só vou para casa quarta-feira e essas daqui vai estragar. Olha só. Ó, só encostar, ela já cai. Essas daqui, como eu ia falando, não dá para esperar levar para levar para casa na quarta-feira, né? Eu levo quando eu vou e distribuo lá para meus vizinhos. vou catar aqui para botar na caixa. Daqui a pouco eu mostro para vocês a quantidade que a gente catou aqui do chão. Olha, olha como temos ainda. Esse pé daqui, como está cheio ainda. Ó, essas aqui foram as que a gente... Está totalmente estragada aí, queimada do sol. Isso aí vai para o galinheiro. E tem uma caixa aqui. Essas aqui são as que estão boas ainda para o consumo. Colhemos uma caixa. Isso vai só aqui. Ainda tem o pé lá embaixo, que a gente vai para lá agora. E também tem bastante lá no chão. Coisa boa é fartura, né gente? Isso aqui na feira, pelo menos na minha cidade, lá em Timbaúba. É tão cara. E aqui a gente tem assim, se desperdiçando. Só que não tem como a gente estar levando toda semana para a cidade, porque gasta combustível, né gente? E combustível não está barato. Como a gente só vai para casa uma vez por semana, aí no dia que a gente vai, a gente leva para dar lá aos filhos, aos vizinhos. Olha, o marido está chamando para pegar a caixa junto com ele. Espera aí, vem para esse lado, quero que tu saiba que eu sou esquerda. Bora lá. Está pesado, hein? Olha, o marido já está aqui. Eu fui ali dentro pegar um balde para juntar aquelas dali. Estou cansada, porque o sol aqui está demais, viu? Vou pegar, vou fazer poupa essa semana para aproveitar enquanto tem, porque depois que acaba, quer tomar um suco de manga e não tem. Eu não gosto de suco de manga, não. Suco, mousse de manga, eu não gosto. Eu prefiro chupar a fruta. Esses estragados a gente corta e bota para as galinhas. As galinhas, está feita a gente, já não aguenta mais chupar tanta manga. E zaripuá também. Vou botar lá dentro da caixa também, porque se deixar aí dentro do balde, no instante apodrece. Agora eu já estou aqui, no pé de graviola, que eu vou colher essa, ó. Quando eu cheguei, faz pouco tempo, aqui na chácara, gente, eu não tinha gravado o vídeo. Eu estou gravando esse vídeo das mangas e da graviola, só para não ficar sem vídeo. Olha só. Sem contar as que já tinha pelo chão. Deixa eu ver se essa daqui está boa também. Não, essa daí ainda está dura. Lá para cima, acho que ficam lá em cima, fica mais difícil da gente tirar. Eu não sei vocês, mas... Para mim, eu posto dois vídeos por semana, mas já está sendo difícil, porque... É sempre... Vocês podem falar assim, mas é sempre as mesmas coisas, gente. Eu vivo aqui na chácara, meus vídeos são de chácara. Eu tenho que mostrar o que tem aqui dentro. Então, são sempre as mesmas coisas. Essa daqui, essa daqui, tá? Olha só. Eu vou tirar para jogar para as galinhas. Agora vamos ali no pé de mamão. Temos mamão também para colher. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Essa daqui, também está furada, mas eu... Aproveito. Essa daqui não dá para aproveitar, não. Essa daqui tem para o galinheiro, amarel. Agora eu vou aqui. Temos mamão aqui, olha gente. Está bem madurinho já. Olha só. Já está até passado Olha aqui esse carregozinho dele Como está E esse foi mais um vídeo Para o canal Como eu mesmo falei Acabei de falar para vocês Eu cheguei na chácara agora de manhã E eu só gravo o vídeo daqui da chácara Para não ficar sem vídeo Eu resolvi Fazer esse vídeo colhendo manga Foi o que tinha bastante ali Para mostrar para vocês Tchau, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí